Quando a casadinha ganha um vale-night e vem curtir O samba, tá achando pesado? Daqui a pouco tem Kevinho! Mas enquanto isso, no palco tem a banda Chama Que Nóis Acabou o show da banda Chama Que Nóis Mas eles estão aqui pra falar com a gente Showzaço, hein? Showzaço, muito obrigado, rapaziada, que apareceu A gente tentou fazer um pouco da nossa mistura que a gente faz Que é um rap, um rock, um reggae E foi mó vibe, graças a Deus Goiás tá totalmente diferente, né? Ah, com certeza Chegamos aí agora, produto goiano, Chama Que Nóis Inovando no estilo Nada de sertanejo Samba rock, pagode, é isso aí Ah, meu, quero ver o samba rock, pagode, pode ser? Rapidinho aqui? Pode ser, samba rock é a vibe Então toca lá, canta lá Eu vou sair da parte sem hora pra voltar pra casa Pois é, mas enquanto isso, todo mundo na expectativa pra ver Que é vivem, 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 você acredita? Que é vivem em Goiânia? Pois é, vamos ver como é que tá a expectativa do povo pra ver esse paulista que manda muito bem no funk Goiás combina com o funk? Demais, qualquer lugar combina com o funk E você gosta do Kevinho? Muito Tá vindo de onde? Oi? Tá vindo de onde? Brasília Ó, de Brasília Anunciou o showbom aqui em Goiás? Vem todo mundo pra cá Vem, com certeza Aqui é lugar de gente bonita e simpática Olha aqui a bichona, ó Tanto que é bonitona, dá uma voltinha pra gente ver Porque hoje, quer vir? Vem! Curte o funk? Curto Tá tocando samba, o que você prefere? Os dois, pra mim tá ótimo Expectativa pra ver Kevinho? Ai, tô muito ansiosa Aos 20 anos de idade, Kevinho é um dos grandes sucessos do funk A fama explodiu em 2016 E de lá pra cá, ele gravou com grandes nomes da música Com os goianos Matheus e Cauã, ele gravou a música Deixa ela beijar Deixa ela dançar Só quer beijar então Deixa ela beijar Se ela quer até Eu não tô nem aí Cada um com seus esquemas Com as coleguinhas Simone e Simária Tá tum tum Tá tum tum Que cangue mostrando Poder de seu zumbum Tá, tá, tá tum tum Que cangue mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Tá, tá tum tum Com Wesley Safadão Kevinho formou um trio com Aldair Playboy E todo mundo cantou sobre um falso amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Para o carnaval, Kevinho lançou com Anitta O hit Terremoto Recentemente Kevinho gravou a música Salvou meu dia Com Gustavo Lima Ainda não tem clipe Mas ele já ensaia os primeiros passos na internet É que você salvou meu dia Esse sorrido seu é muito acolatia E se quiser salvar minha noite E se quiser dormir comigo Como não passo de mágica Já estou aqui no camarim de Kevinho E olha só Rosas brancas Comida japonesa Chocolate Morangos E ele Olha só Kevinho E aquele funkeiro que os sertanejos amam Já foi? Olha a lista Wesley Safadão Matheus e Cauã Simone Simari Agora Gustavo Lima Tudo a ver com Goiás? É, estou Eu sou meio de Goiás também Eu acho Eu agora gravei recente com o Gustavo Vamos lançar daqui Mais ou menos dois meses E eu amo Goiânia Conseguimos fazer essa junção Do funk e Neige E o Brasil inteiro está gostando E eu também estou amando E você está em todas Não perde também Está com a Anitta arrebentando Também com o Terremoto Sim Foi uma parceria muito massa Também junto com a Anitta Que me ajudou bastante Está abrindo muitas portas Para mim fora do país E a Anitta é minha amigona Que amo demais Estamos na hora da Venenosa Do Balanço Geral Temos um apresentador Que chama Oloares Ferreira E a Cristal Manda um beijo para eles Estamos juntos Oloares e Cristal Beijão É nóis Se acredita bebê Se acredita Que a vinho é paulista E arrasta multidão Por onde passa Aqui em Goiânia Não foi diferente Ele subiu no palco Com 40 minutos de atraso Mas mesmo assim Fez todo mundo dançar Claro Teve sarrada Kevin é discreto Não fala sobre relacionamentos Mas depois que o namoro Com a atriz Flávia Pavanelli Terminou Ele está oficialmente solteiro Kevin é eclético E canta também Músicas de outros cantores Como o Wesley Safadão Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter duração Não tem filho Seja o que fez 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 Eu quero aprender A coreografia Como é que é Só pra essa menina Preparar E sonhar Do seu corpo Hoje ela É bom demais né É muito bom É maravilhoso Aqui a gente vai ficar Até amanhã Tchau 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 Tchau